Desde a última sexta-feira, Alagoas vem registrando um intenso volume de chuvas, principalmente na região da Zona da Mata, Litoral e Baixo São Francisco. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a previsão é que o tempo continue assim até o fim dessa semana, com previsão de chuvas mais fortes para quinta e para sexta-feira. São esperados volumes expressivos na porção leste do estado e na região metropolitana de Maceió. A Secretaria segue monitorando a situação e atualizando as autoridades e a população. É importante manter cuidado, pois o solo está saturado e podem ocorrer alagamentos e deslizamentos de barreiras e encostas. Os rios e lagos de Alagoas também estão sendo observados e, por enquanto, não há risco de transbordamento. No site semar.al.gov.br é possível acompanhar a previsão do tempo e o trabalho de monitoramento dos rios.